Ah, mano, hoje em dia o jogo só tá assim, mano, geral esperando atirar no analógico, que triste, mano, geral esperando atirar no analógico, mano, 850, foda-se, ah, ele não passou no buraco não, né? Eu juro que se o meu boneco estivesse no lugar dele não tinha passado, eu juro pra vocês que era um buraco muito pequeno, mano, o cara passou no buraco, mano, que, pô, mano, eu juro que se o meu boneco estivesse ali não tinha passado de jeito nenhum, cara, esse jogo é todo bugado, mano.